E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Nesse vídeo eu quero mostrar as novas missões que apareceram quando eu estava fazendo as missões lá do Tarot. Surgiram duas novas missões. Eu quero ver o que seriam elas. Eu estou imaginando que pode ser a missão lá com o boxeador que eu venci, que ele falou que ia me encontrar de novo. Talvez seja isso daí, não sei. E agora quase não tem missão aqui no jogo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem essa Narcoles que bugou, basicamente, porque não vai para frente. E tem essa daqui que é uma missão para fazer um final do jogo. E é isso. Agora vai ser mais duas missões. Eu vou ver o que ela vai ser. Mas depois que eu fiz essas duas missões aqui, a missão de serviço de... O que? Hotel aqui. Como você já sabe, Kabuki tem um novo canal, da União Soviética. Tem feito uns serviços grandes em Night City já tem algumas semanas. Você precisa roubar o caco de dados dele. É nele que estão as informações. Se quiser mais detalhes sobre o serviço e o camarada, anexei tudo. Tá, eu estou sem paciência. Vou chegar aqui e meter no mal e foda-se. Tem um negocinho aqui? Esse é só o elevador. Beleza. Se não surgir mais missões, né? Eu só vou fazer alguns vídeos, né? De cerca de 20 minutos cada, talvez. Fazendo o restante lá das missões de polícia, né? De crime organizado, de assalto, né? Limpar o mapa, basicamente, né? Porque tem bastante, né? A gente pode ver aqui, ó. Tem bastante assaltos aqui. Denúncios de crime, entendeu? Então aí eu vou fazer isso, né? Vou focar nisso daí depois. E fazer essas duas missões aqui. Se não aparecer mais, né? Vamos lá. Comuna lenta, vai tirou rápido Ah, tá Troféu, eu ganhei Cadê? Aqui embaixo Saiu o apartamento Então tá, né? Será que posso sair por aqui? Eu não queria pular, não! Ai, caramba! Vamos lá! Eu quero ir em querer Não, mas é uma coisa que Eu queria comentar no vídeo passado, né? Tipo, é um jogo assim que Como posso dizer É realmente muito pesado Para essa geração, né? E só vocês viram assim, tipo, meu Eu tava num prédio, em cima do terraço E poderia descer pro chão ali, né? Se tivesse, né? Obviamente Cenário pra eu descer, né? É meio que assim Vou explicar Quando a gente entra num prédio no jogo A gente não entra num prédio E existe um load Que vai carregar o cenário do prédio E vai ser só aquela parte do prédio Renderizada, carregada O prédio tá ali A gente entra no prédio Ele já tá carregado A gente simplesmente sobe o prédio O elevador A escada Já tá tudo ali Renderizado Entendeu? Ah, de novo aqui Pronto Então assim Isso eu acho realmente algo bem impressionante Porque Eu vou de novo aqui Mas não vou cair não Pronto Tipo aqui A gente tá vendo todo o cenário aqui Então Se tivesse Talvez até tenha a possibilidade De eu Descer esse prédio inteiro aqui E ainda assim Ter coisa lá no chão Entendeu? O jogo não parar Né? Porque Eu tô num prédio aqui, né? E Ah não Ele vai parar de funcionar Não vai mostrar o cenário Entendeu? E tipo Vamos supor assim Tipo num fallout mesmo No fallout Quando a gente tinha Fallout 4, né? A gente entra num cenário Num prédio Ele carrega o prédio Por dentro E a gente não consegue ver A parte de fora Sabe dele E aqui não A gente Vários Edifícios, né? Prédios que a gente entra A gente sempre consegue ver O lado de fora Do prédio E ver o cenário Entendeu? Então isso é muito legal Bom, vai pro elevador mesmo Pra não dar problema Pra não dar problema É claro que o jogo Não renderiza O prédio inteiro A gente não vai Andar por um prédio De 20, 30 andares É só Alguns andares Que ficam disponíveis Pra a gente Percorrer Mas mesmo assim É bem legal Opa, tem um negocinho aqui Opa, tem um negocinho aqui Opa, eu morro não Tem um, peraí Eu não tomo um saco pra isso hoje Aparece Tem um item aqui Beleza Pega esse carro aqui, né? Vai ligar pra Regina Por que não posso dar esse carro aqui? Opa, tem um, peraí Ia saber onde eu deixei minha moto Eita Eu tô pelado ali Tá, e aí? Ambiente escuro Luguzine Roupa bacana Será que eu tô num filme de espionagem? Não é muito de papo, né? JK E aí Cê Jiu Ião E aí Beleza, pega esse carrinho bonito aqui. Eu não fiz o bagulho, isso que importa. Tá. É a missão aqui. Eita. Parece que ele é no mesmo local. Eita. Beleza, ele é em cima. Beleza. Tá difícil, hein? Tô dando mal. Ai, o que aconteceu aí, cara? Vai, 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 vai. Tá pesado aqui. Tchau. 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 e pronto e outro coisão enfiado no porta-malas bem onde ele tem que estar muitíssimo bem encerrando o trabalho beleza fiz as duas missões aqui não era que eu pensava né só que eu ia cortar o boxeador não é bom vamos ver se surgiu coisas novas aqui e pelo jeito não vou lançar o tempo eita vamos ver agora e aí nos próximos vídeos eu vou fazer os lançamentos da polícia né até terminar tudo beleza e vamos ver se vai aparecer uma missão nova se aparecer eu faço vídeo né se você gostou desse vídeo deixe seu like compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você quiser e até o próximo vídeo tchau e aí